Então, essa música de abertura que a gente, antes de começar, nós colocamos um aperitivo, né? Só uma pincelada aí nessa abertura, você vai ouvir ao vivo. Vamos lá? Vamos fazer, vamos fazer ao vivo. Nossa bandeira. Cezinha Piveta e César Vieira, meu pai, a parceria nossa aí. Maravilha. Vamos que vamos, vamos. Essa é a nossa bandeira, bandeira simples de uma só cor, vermelho, sangue. Essa é a nossa bandeira, bandeira simples de uma só cor, vermelho, sangue, cortada pela Maria do Flamengo. A dobra cercida pela Joana da Vida, lá no áspero, grosseiro, ao cordão brilho, brasileiro. Bandeira feita por mão de costureira, a linha vada por linha companheira. E olhando bem, vai se ver, olhando bem, vai se ver voltado. O sonho, o sonho, o sonho, o sonho que cada um quer ver sonhado. O sonho, o sonho, o sonho que cada um quer ver sonhado. Nossa bandeira, essa é a nossa bandeira, bandeira simples de uma só cor, vermelho, sangue. Essa é a nossa bandeira, bandeira simples de uma só cor, vermelho, sangue. A dobra cercida pela Joana da Vida, lá no áspero, grosseiro, ao cordão brilho, brasileiro. Bandeira feita por mão de costureira, a linha vada por linha companheira. O sonho, o sonho, o sonho, o sonho que cada um quer ver sonhado. O sonho, o sonho que cada um quer ver sonhado.